Música Eu sempre quis fazer uma coisa pra criança, então quando pintou esse convite da Marisa e da Erika de fazer esse filme, eu aceitei na hora porque eu vi como uma forma de presentear essas crianças com um produto feito exclusivamente pra elas. E na verdade aqui o Tico Azul Perfeito é pra criança, mas é pra adulto também. A gente preparou ele de uma maneira que o adulto também gostasse, que o pai que fosse levar a criança também gostasse, que o avô gostasse. Um filme mesmo feito pra toda a família. Pode levantar. Que isso, garota? Por acaso o sofá é seu? Você tem mil coisas pra fazer. Arruma minha mochila aqui! Tio tá cagando, tá? Arruma você. Tá no universo infantil, mas ele aborda os temas adultos, né? Como essa coisa de você, às vezes, não dar atenção no teu dia a dia pra coisas que são elementares, assim. São coisas que, se você não der atenção pra isso, perde um pouco o sentido do cotidiano de família, de vida. E eu acho que o filme consegue retratar isso com delicadeza. Então, gente, todo mundo assistindo um Tico Azul Perfeito, que estreia dia 15 nos cinemas de todo o Brasil, tá? Com Marcos Magela, ou então Magro Magela, ou então Marcos Magrela. Com Marcos Magela, ou então Marcos Magela, ou então Marcos Magela.